Fala galera da Integral TV, estamos aqui hoje na Overaldin, Curitiba, estou com meu parceiro Fábio Júnior, novo atleta do time da Integral E hoje a gente vai puxar um treino de braço para vocês Aquele bíceps e tríceps pesado, vamos preparar já o nosso pré-treino ali e vamos com tudo Vamos embora Antes do treino eu vou usar aqui 10 gramas de creatina e 10 gramas de glutamina pré-treino E eu vou só aqui no BCA Energy, isso aqui é uma praticidade, você pode levar para qualquer lugar, qualquer ocasião Você bota lá, guarda, muito fácil de guardar também, então isso aqui é salva vidas E agora para a fuma Está pronto? Pronto, vamos simular É o seguinte, a gente está fazendo umas séries aqui de aquecimento Mas para evitar qualquer tipo de lesão também, direcionar bem o músculo que a gente vai treinar hoje A gente vai começar primeiro por tríceps, então eu comecei aquecendo aqui bem de leve na corda E o Fábio está aquecendo ali no halter, fazendo um lateral Então é isso aí, vou fazer mais uma série aqui e depois a gente vai partir por treino Agora a gente vai fazer aqui o tríceps na mesa de supino É um exercício básico, mas que eu gosto muito de fazer um exercício bem old school que a galera fazia Que na verdade é como se fosse um supino, só que uma pegada mais fechada, concentrando bem no tríceps E aí E aí E aí Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá fácil, tem força, vamos, 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 mais 5, bora, bora mais 5, bora, 1, vai, 2, vai, 3, mais 2, 4, mais 1, vamos, 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 mais 5, bora, 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 bora Quando você treinar dois, você não incentiva mais o outro a querer fazer, né? É exato, às vezes a gente começa uma série, o peso que a gente consegue fazer é muito fácil, só que a gente se limita, né? A gente fala, eu vou fazer, eu tenho que fazer oito, chega no sete você já tá moço, chega no oito você para, sendo que você pode ir muito além disso, né? Acho que isso é interessante, você treinar com um passivo de treino de verdade, que chegue junto, que chega no dez, como eu falei, cheguei no quinze aí, ele falou, mais cinco. Pra mim eu não conseguia, mas foi lá difícil. Muito bom, vamos lá para o próximo. Vamos lá, vamos lá. Por favor? Um, bora, dois, bora, três, soa, quatro, cinco, ótimo. Boa, mais, 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 vamos, vamos, não, soa, só você, só você, só você, soa, mais, mais. Mais três, mais três, quero três, quero três, quero três, uma, duas, mais uma, boa. Campeão, bora, bora. Vamos. Tá fácil, bora. Acompanhar esse menino aí não é fácil não, viu? Não só o tamanho, mas a força também é enorme. Que deu, agora a gente vai fazer um, um qualtera ali, tríceps, é, um triângulo, né? É porque, às vezes não importa o que eu me fode, é porque eu ia ser mostrando em inglês. Fala inglês não, senão eu não vou entender não. Na Goiás é mais difícil, entendeu? Mas você chamar de como lá esse exercício? É, francês, 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 isso mesmo. Ah, vou falar para vocês aqui. Tirar o peso também para a parte do treino, viu, velho? Você terminou de usar aqui, beleza. Mas depois vem a senhorinha, como é que ela vai tirar esse peso todo aí? Alegria. 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 Vamos. aqui deve ter em torno de quase 40 kg 85 libras acho que é uns 38 certeza não tô indo na média mais vamos vamos tá bom o maluco é bravo oh oh não é a cabeça um um perc 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 Seis, vamos, oito, nove, dez, um, um, vamos, 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 um, dois, dois, um, dois, vamos, três, vamos, quatro, um, vamos, forster, dá mais, dá mais, dá mais vamo vamo vai vai mais duas vamo mais vamo dá mais ô rapaz vai dar os presos vai dar os presos vai dar os presos porque quando ele desmota é um outro exercício agilidade né velho vamo 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 Vamos aumentar o peso pra ele, tá fácil, quanto mais você aumenta, mais leve fica. É aí que entra o drop set, né? É aí que vem. É aí. É aí. É aí. É aí. Não! 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 Oh! Matar! Oh! Um! 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 Isso aqui é vida! Isso aqui é vida! Olha aí! Oh! 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 Mais uma! Oh! Oh! Mais uma! Boa! Contração! Boa! Segurou! Um! Dois! Vamos! Aperta! Segura! Um! Dois! Segura! Até a fase! Mais um! Vamos que tem mais! Dois! Três! Quero dez! Quatro! Vai! Cinco! Aperta! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Boa! Quanto mais faz, mais ele quer! Rapaziada, então vamos fazer mais um exercício aqui de tríceps. A gente vai fazer aqui agora o tríceps para vocês no banco inclinado com corda. Vamos fazer três séries até a falha. Um. 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 Tem! Um. Dois. Mais cinco! Mais cinco! Um. Dois. 3, 4, boa! Começou a ficar legal. Bora! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 9, quero 15, quero 15, 12, quero 15, 15, 14, boa! 3, 2, 3, 3, 3, 4, eu, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 28, 29, 29, 30, 30, 30, 31, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 30, 31, 22, 28, 30. Vamos! Vamos! Vamos, um, dois, três, quatro, cinco, vamos, seis, sete, tá fácil, tá fácil, tá fácil, vamos, onze, doze, treze, vai, mais, 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 vamos, vamos, boa, uh. Finalizando o tríceps aqui, agora vamos pro bíceps, pra ver essa bolinha aqui, ó, ficar aqui. Vai tá aparecendo um pouco aqui, mas só essa barra aqui, ó, ó o tamanho. Vamo, 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 vamo. Um, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, mais, 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 mais 1, 2, 3, 1 Muito bom! Vamos, Eric! Uma vez! Bora! 1, 2, vem forte aí, vai! 1, 3, aperta! Vamos! 4, vai! 5, vai! 6, vai! 7, mais! 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 Quero 5 agora, vai! 1, para fechar, para fechar! 2, para fechar! 3, vai! 4, mais uma! Mais uma! Mais duas! Vai! A última! Boa! É isso aí! Tem jogo mole aqui não! Tem corpo mole e tem nada! Tem que treinar! Mas a gente que é atleta, quando a gente vem para a academia, o nosso trabalho tem que dar o nosso melhor aqui dentro! Eu espero o dia todo! Para chegar esse momento, né? E quando chega, não pode perder um segundo, não pode perder uma repetição! Porque isso só vai me fazer evoluir! Então é isso! Só bora! Não vou falar nada! Não vou falar nada, velho! O cara foge, velho! Já estou tomando meu BCAzinho aqui! Ainda pegou medo! Está desculpado! Está desculpado! É bom! Porque você consegue pegar um pouco de antebraço! E trabalhar o braquial! É como se... Mesmo estilo do martelo! Só que a gente vai fazer na corda! E aí... E aí... E aí... Ué! Será que você... Não importa eu tomar essa BCAzinho ali? Porque o meu acabou, cara! Isso aqui é bom demais! Pode dar um pau, Livan! O meu acabou já, mano! Agora que não tomou ainda! Vou tomar mais um aqui para ver se eu consigo terminar o treino! Para esses rapazes rir! Porque... Não é fácil não, viu? Vamos! 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 Nirgorda! A moi Esse braço aí é igual a uma perna mesmo, tem força demais. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vai, um, vai, dois, vai, três, vai, quero dez, cinco, seis, sete, aperta, oito, vai mais, dá mais, dá mais, dá mais, dá mais, boa, boa, vamos, 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 vai, solto. Vamos embora. O último exercício de bíceps aqui, agora a gente vai botar pra moer, já tá moendo o treino todo, mas essa aqui, vai ser aquela pra finalizar. Vamos, 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 uma, duas, vamos, dois, vamos, dois, vamos, dois, vamos, dois, vamos, dois, vamos, dois, dois, vamos, dois, 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 dois Muito bom, bora? Tudo bem, irmão. Vamos! Tá bom, cara? Vai! Isso! Três! Vai! Quatro! Vamos! 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 Tem força aí! Tem força aí! Vai! Deixou agora! Um! Dois! Deixou agora! Três! Vai! Quatro! Cinco! Vai! Seis! Quero dez! Quero dez! Sete! Vai! Oito! Mais duas! Mais uma! Deixou! A contagem aqui é assim. Falhou e começou o contato. Tem duas opções. Ou cresce ou cresce. Uh! Agora a gente vai dropar. Tem uma de 20 ali e duas de 15. Ele vai fazer com os 50 quilos que tem ali. Eu vou tirar 15. Vai fazer com 35. Vou tirar 15. Vai fazer com 20 até a falha. Vamos! Ah! Um! Já... Eu vou tirar 15... Um! One! Um! Vamos! Vamos! Vamos lá, cara! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma 1, 2, vai, 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 tem força ainda, tem força, tem força, tem força Boa, 1, 2, 3, quero 10, 4, vai, 5, 6, aperta, 7, 8, mais 2, 9, mais uma É isso aí galera, treino de braçaria finalizado aqui, quero agradecer aqui meu parceiro Fábio pelo treino, sensação total, overall team, e é isso aí, se você curtiu o vídeo Curte aí, compartilha com seus amigos, deixe um comentário aqui embaixo, o que é que você achou desse vídeo, o que é que você achou do treino, se tem algum exercício que você costuma fazer, se tem algum exercício que você faz, mas só que faz com outra variação, então deixe seu comentário aí, e é isso aí galera, até a próxima, até legal tipo, vamos juntos, eu te abraço, ó, ó, aí pessoal, ó, eu tava indo ajudar ele, ó, só que aí ele foi primeiro, só que tava finalizando o vídeo, agora eu vou arrumar nossas mochilas, nosso suplemento ali pra já finalizar, e ele guardou, entendeu, eu vou, burro de carga carregando